Oi gente, eu sou Karina Guedes e estou aqui para fazer um convite bem especial a vocês. Hoje à noite eu vou participar do segundo fórum empreendedor a Suense para contar minha história de sucesso como blogueira. Vou participar de forma interativa, fazendo uma live e conto com a presença de vocês.